Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, boa tarde ao pessoal da galeria, a toda imprensa da nossa cidade, falada e escrita. Boa tarde a todos. Hoje a fala aqui é bem rápida, é mais uma situação de cobrança. Na semana passada nós tivemos, na CETERP, hoje ISA, na verdade, é um grupo colombiano que assumiu a estação de retransmissão que está aqui na nossa cidade. E nós fomos conversar lá a respeito da possibilidade de uma parceria junto ao poder público da limpeza, da manutenção, na verdade, dos linhões que cortam a nossa cidade. Então, por exemplo, a Avenida do Gasparini é de responsabilidade da ISA. Avenida Darcy César Improta e Rosa Malandrino Mondelli é de responsabilidade da CPFL. Então, nós tivemos reunião com essas duas... essas duas... como que se diz? Companhias. e nós chegamos em um acordo junto aos responsáveis para que seja, a partir de maio, seja feita uma manutenção tanto do poder público quanto dessas companhias. Tem alguns ajustes a ser feito ainda, mas eu tenho certeza que vai melhorar bastante aquela... a questão da limpeza e a manutenção dos canteiros centrais. Pois não, Marcos? Parabéns, Excelência, pelo trabalho de V. Exª, mas eu só gostaria de deixar registrado que esse assunto, ele foi discutido na outra legislatura e como as terras são do município e a utilização, uma é, pela antiga CETEP, agora a ISA, o senhor está falando, que é lá do Gasparini, e a outra é utilizada pela CPFL, à época ficou acordado, inclusive em reunião no Ministério Público, que a limpeza desses leões seria compartilhada entre essas companhias e a Prefeitura Municipal. Ocorre que mudou o governo e as companhias ficaram numa situação bem tranquila, porque o governo municipal tem feito as limpezas todos os meses ou cada dois meses. Então, parabéns, é importante retomar essa discussão, porque o tempo que ela está fazendo a limpeza, que teria que ser responsabilidade da CPFL e da ISA, poderia estar fazendo a limpeza em outros locais da cidade que tanto carece como a gente tem observado ultimamente. Muito obrigado. Não tenha dúvida disso, vereador, e já está bem encaminhado, eu espero que, num futuro bem próximo, essa parceria possa ser efetivamente fidelizada. Praça da Paz, boa parte sem iluminação. O pessoal tem reclamado bastante, eu tenho certeza que outros vereadores também têm recebido solicitações lá dos ambulantes e tal, mas eu tenho recebido com várias frequências no meu gabinete esse tipo de solicitação, então, pedir para o pessoal lá de obras dar uma atenção especial à Praça da Paz lá, que é um ambiente que é muito frequentado por famílias no período da noite e está uma escuridão lá, vereador Sérgio. Está feio lá. Outro detalhe, eu conversei com o Douglas da Regional São Geraldo e nós já solicitamos também na parte de zeladoria a limpeza da Avenida A ali na região do Parque City, Colina Verde, Então, agora eu estou subindo essa tribuna e reiterando aqui o que nós já conversamos, Douglas. Então, tenho certeza que você é uma pessoa prestativa e vai solucionar os problemas dos moradores daquela região lá. E o que tiver a mais ali, conforme você vai passando, já vai passando a máquina também e vamos deixando bonito ali. Senhor presidente, Santa Cândida. Faz três semanas que o ônibus não desce no ponto final de Santa Cândida, no CRAS. O vereador Ricardo Cabelo tem certeza também que recebe vários chamados da Líder de Santa Cândida e sabe também da situação. Três semanas, vereador, sem descer ônibus por causa de máquinas e tal. Compreendo perfeitamente, às vezes, a situação da prefeitura, que todo dia está chovendo. Tem dia sim, dia não, está chovendo. Então, fica complicado também você fazer um trabalho de melhorias. mas não justifica, porque são pessoas que moram perto do CRAS e hoje tem que andar em torno de seis quadras para pegar o ônibus. Você imagina, mãe, criança, lama e chuva para pegar o ônibus. Então, fica difícil. Então, pedir para o pessoal da Secretaria de Obras dar uma atenção na Primo Pegoraro, na Lázara Clero, bem como na Avenida das Bandeiras. Beleza? Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Obrigada.